Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estamos aqui novamente para falar sobre Cyberpunk 2077, temos algumas novidades que eu quero compartilhar com vocês, novo processo que a CD recebeu, Cyberpunk com grandes descontos, vou explicar certinho aqui, atualizações, cadê a nova atualização, vai chegar quando? Então pessoal, temos aqui alguns pontos que eu quero conversar com vocês sobre o game, tem aquele velho ditado que diz que depois da tempestade vem a calmaria, e olha galera, não sei se isso está muito bem aplicado aqui no caso de Cyberpunk, vou explicar para vocês durante esse vídeo, inclusive esse vídeo está no formato antigo ainda, não está no formato novo dos vídeos que eu estou trazendo aqui para o canal, mas em breve todos os vídeos estarão já no formato novinho, vocês verão que teremos novidades aqui no canal. Bom pessoal, falei para vocês então que Cyberpunk está com desconto muito grande, pois é, para quem está querendo comprar o game, temos aqui boas promoções, boas oportunidades, até mesmo eu acho que por conta de todos os problemas, pode ser que o jogo tenha dado uma encalhada em algumas lojas, então tem lojas aí, grandes varejistas fazendo promoções, mas em especial pessoal na Amazon, a Amazon já colocou o jogo aí para um preço bem atraente, e se você for assinante lá do serviço da Amazon Prime, você vai ter um preço aqui no Playstation 4 de R$149,00 na mídia física, sim pessoal, R$149,00 é o menor valor histórico de Cyberpunk que a gente viu, a mídia digital ainda está no valor cheio, mas mídia física você já encontra no preço bem bacana. E já no Xbox One, R$189,00, R$189,00 no Xbox One, então no Play 4 aqui, né, Play 4, PS4 Pro, a mesma versão também, como o Xbox, é uma versão só, então o PS4 está com R$40,00 mais barato em relação ao Xbox. Então, se você está pensando em comprar, estava esperando uma promoção aí, surgiu a oportunidade e também tem outros varejistas grandes que estão vendendo por cerca aí de R$189,00 o valor padrão, tá pessoal? Dá uma olhadinha então, pesquise também em outras lojas, pode ser que tenha uma loja na sua cidade que esteja vendendo e você vai conseguir comprar o game aí por um preço mais atrativo e mais baixo do que em relação à mídia digital. Bom pessoal, mudando aqui de tópico, vamos falar sobre a tal atualização prometida pela CD que chegaria em janeiro, já estamos aqui no dia 21 de janeiro e cadê a bendita atualização, o primeiro patch que eles prometeram que vão trazer muitas melhorias para o game. Bom pessoal, em relação aqui ao que falou o próprio CEO da CD no vídeo que eles lançaram na semana passada, o Adam Kicinski, ele comentou que nos próximos 10 dias seria lançado esse tal patch. Esse vídeo foi pro ar pessoal, no dia 13 de janeiro, ou seja, agora depois de amanhã, teremos já no sábado, no caso, completado 10 dias do pronunciamento da CD. Então essa atualização tem que chegar até o dia 23 de janeiro, afinal lá ele falou, ó, daqui 10 dias, né, nos próximos 10 dias, poderia ser, sei lá, depois de 1, 2, 3 ou até mesmo 10 dias, chegaria o tal patch. Porém, até agora, não chegou nada. Isso preocupa? Assim galera, eu pelo menos, né, espero que eles lancem dentro da data que eles falaram. E também, quando eles lançaram o primeiro comunicado, foi falado que chegaria o primeiro patch em janeiro e o segundo patch em fevereiro. Eles reforçaram isso também no vídeo da semana passada. Então, pelo menos, pessoal, previsão inicial do patch pra chegar até sábado, certo? Não sabemos ao certo o que vem nesse patch, quais são as melhorias, o que eles vão fazer, coisas do tipo, mas foi a promessa. Eu espero muito que eles cumpram e tragam esse patch até o dia 23 de janeiro. E olha, se passar desse prazo, aí sim, né, eu acho que a situação vai ficar ainda pior. Eles precisam cumprir esse prazo, porque a situação desse dia, a imagem desse dia já tá muito prejudicada, muito arranhada. E se não conseguirem prometer uma coisa que eles cumpriram, né, depois de todo o desastre, aí sim, pessoal, vai complicar demais. Então, vamos aguardar, espero muito que eles tragam. E trazendo essa tal atualização, eu vou mostrar pra vocês aqui no canal, vou comparar em todos os sistemas que eu tenho, né, no PC, no PlayStation 5, no PS4. Vou trazer as gameplays aqui no canal pra vocês, comparando como é que ficaram, né, essas versões depois desse tal patch. Bom, pessoal, falei pra vocês que a CD sofreu um segundo processo, pois é. E agora também, pessoal, esse processo vem dos Estados Unidos. Primeiro processo foi ali em dezembro, né, bem no finalzinho do ano. Trouxe um vídeo aqui no canal de uma empresa que entrou com uma ação legal registrada, né, de acordo com os acionistas que estavam ali alegando que eles foram enganados pela CD, etc. E esse processo é basicamente a mesma coisa. Vem dos Estados Unidos também, o primeiro processo também veio aqui dos States. Então, é basicamente igual, pessoal. A CD fez um pronunciamento ali, dizendo que a queixa não especifica a quantidade de pedidas por danos. E eles também falaram que a companhia tomará ação vigorosa para se defender contra alegações de qualquer tipo. Então, foi basicamente ali a mesma declaração que eles deram da primeira vez, né, em relação ao primeiro processo. Então, é mais um processo. E é importante dizer o seguinte, agora com esse processo, a CD tem dois processos, né, de empresas diferentes, mais a investigação do governo polonês. Falei pra vocês, pessoal, que tem um órgão no governo japonês, não, no governo polonês, que é parecido com o PROCON aqui no Brasil, que eles estão investigando questão de propaganda ionosa, de dano ao consumidor. Então, a CD, pessoal, tá aqui em maus lençóis. A situação não tá muito boa, por isso que eu falei, ó, parece que depois da tempestade, a calmaria não tá chegando. Porque é mais um processo, é mais uma investigação, né, e essa investigação do governo polonês realmente é o que chama mais atenção, pelo menos na minha opinião, porque pode ser uma coisa que envolve governo, envolve um órgão governamental. E isso, claro, pessoal, pode dar grandes problemas pra CD em termos de multa, né. A multa é uma multa milionária gigantesca, então, se eles forem multados nesse total, a situação realmente vai ficar bem complicada. Agora, resta pra eles trabalhar logo, tentar arrumar o game e, claro, pessoal, se livrar disso, né. E óbvio que isso aqui vai ser julgado por órgãos que têm ali todas as suas ações, não cabe ao Colute, não cabe a nós julgarmos isso aqui, porque já são questões legais. E isso vai caber às pessoas que forem julgar, aos juízes e tal, ver se tem cabimento ou não, se vai caber a punição ou não, mas fato é, pessoal, que a CD realmente não tá numa situação muito legal. E somado a isso, de falar que não tá numa situação muito legal, vocês lembram que no ano passado também ali, no comecinho de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, nós tivemos aquele mural de cyberpunk pintado em São Paulo, aquele prédio que foi pintado. Ficou muito bonito a arte, ficou linda, trouxe vídeo aqui no canal, mostrei pra vocês a imagem e tal. E adivinhem só, pessoal, esse mural foi multado pela prefeitura ali de São Paulo em quase 500 mil reais. Pois é, acreditem se quiser. Assim, pessoal, é uma arte muito linda, eu achei, assim, super legal, né, trazer artes de jogos, etc., ainda mais numa cidade como São Paulo, porém parecia que tinha uma lei que não pode propaganda, enfim. A gente até viu que durante essa arte não tinha, né, pintado a logo de cyberpunk, porque eu acho que talvez, o que eles pensaram? Não vão pintar a logo porque não vai qualificar como propaganda, mas qualificou. Então, assim, eu não entendo muito bem sobre essas leis de São Paulo. São Paulo tem umas leis bem rigorosas quanto a isso, né, da questão da cidade limpa e tal. Então não poderia pintar esse mural ali. Só que é hilário o quê? A própria prefeitura de São Paulo postou uma imagem desse mural colocando prefeitura, São Paulo, 2077, algo do tipo, compartilharam nas redes sociais, enfim, pra depois vir e multar ali a CD em 500 mil reais. Eu falei CD, mas eu não sei ao certo, pessoal, pra quem que vai essa multa? Se vai pra CD aqui, né, se vai pra Warner, que é a Warner, que é a distribuidora da CD aqui no Brasil. Se não me engano, foi a Warner, inclusive, que fez, né, essa ação de pintar o mural e tal. Então, assim, complicado, pessoal, complicado. É uma coisa que eu, particularmente, acho uma multa, né. Não ridícula, mas se tem a lei, tem que ser cumprida, isso é um fato. Mas, assim, realmente, acabar multando uma arte como aquela é uma coisa triste. Mas tem um outro ponto. Se é uma lei, precisa ser cumprida, né. Se fosse ao contrário, a gente também gostaria que outras leis fossem cumpridas. Por mais que tem muita lei que não funciona nesse país aqui, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, era a lei, né, caberia, talvez, a Warner, a CD, avaliar isso antes, né. Mas, eu realmente acho triste, né, essa multa pra uma obra de arte tão bonita como foi o mural de Cyberpunk aqui em São Paulo. Enfim, pessoal, as últimas informações sobre Cyberpunk 2077 foram essas aqui. O que vocês acharam? O que vocês estão esperando do game, dessa nova atualização? Estão ansiosos? Não estão? Como é que tá aí a ansiedade pra vocês? Ou já esqueceram de vez o game e não querem mais jogar? Como é que tá a relação de vocês com o Cyberpunk? Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem dar uma forcinha pro canal, com um gostei, com um like, eu agradeço demais. Caso vocês tenham curtido e não estão aqui no canal e quiserem se inscrever, serão mais do que bem-vindos. Belezinha? É isso aí, pessoal. Um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e sia! Tchau, tchau, tchau.